O Márcio, como é que foi o clima no dia? Eu queria saber um pouco, a gente conversa bastante, e eu tenho conversado também com outras pessoas, como é que foi o clima lá? Vocês estavam apreensivos? O que vocês sentiram da parte dos senadores? Eu conversei um pouco com a assessoria da senadora Leila, aliás, está convidada aqui para dar uma entrevista com a gente, e a gente quer conversar, mas como é que foi esse dia 20 de setembro? Como você mesmo falou, foi histórico, sim. Foi uma coisa... Ninguém estava esperando ali. Eu percebo assim, né, Pedro? Eu acho que é... Como eu comentei, eu falei que era uma vitória dos aliados sobre o eixo, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo. A gente ali passou por um dia, eu não sei se foi o dia a D, propriamente dito, porque só a história vai ser capaz de nos dizer isso. Eu sei que ainda tem algumas batalhas pela frente, mas também houveram batalhas depois do dia D, né? A tomada da Normandia é um símbolo da estragicidade, mas não é exatamente o dia da vitória per se, né? Ela não significa alguma coisa, mas ela não é exatamente aquilo. O que eu posso dizer? Olha, do que a gente sentiu lá no dia, primeiro, assim, tinham muitas pautas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, vocês vão pegar lá o que os jornais registraram, né? Os meios, os veículos da mídia mais corporativa, tinha marco temporal sendo votado em comissão, tinha uma série de outros teminhas acontecendo. Não, aliás, todo dia, eu estava zoando com a Erika, todo dia que tinha discussão sobre marco, tipo, vocês foram fazer ação em Brasília, aprovação dos aninhos para o Ministério, e eu falei, porra, eles não pegam um dia com uma agenda um pouquinho, mas de boa, não. Não, para a gente ser, assim, só a gente. Dessa vez, a gente teve uma coisa muito legal, né? A gente estava no plenário do Senado. Então, assim, nesse sentido, há o tanto de vezes... Fez diferença, por exemplo, as matérias que eu dei e as coisas que saíram publicadas aqui? Entendi. Fez. Eu acho que nos ajudou, Pedro. E aí, você nos ajuda. O trabalho que o Rick e o Sampaio vem fazendo também lá no Twitter, de dar visibilidade nisso também no Twitter. Você também no Twitter, naturalmente, mas é como você tem um canal mais institucionalizado, né? As coisas do canal acabam pegando mais peso, né? São as coisas do site, né? Então, assim, é muito importante, porque vem ajudando a gente a mostrar, pela apuração que você tem feito, né? Determinados bastidores e detalhes que, às vezes, fogem das assessorias. E foi muito legal, porque lá no dia, cara, a gente, apesar dos senadores, né? O senador Jorge Saif teve presente, o senador Carlos Portinho, acompanharam a sessão inteira, o senador Fávio Arne, o senador Girão, a senadora Leila, naturalmente, que foi a autora do requerimento de sessão temática. Então, assim, vários senadores acompanharam diretamente, mas tem alguns bastidores que são legais de contar. Por exemplo, dentro da sessão, estavam com a gente cinco ministérios do governo Lula. Sim. Fazenda, Secretaria de Rios Institucionais da Presidência da República... Do Alexandre. Padilha, sim. Isso, do Alexandre Padilha. O Ministério da Justiça. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o Ministério da Cultura, a gente já citou, já, né? Já, acabei de falar. São cinco, peraí. Tecnologia também estava lá. Estava. Relações Institucionais, Fazenda e Justiça. Isso mesmo, Fazenda também. Então, tinham cinco ministérios do governo acompanhando. Não era algo que estava acontecendo até então. O trabalho que a gente tem feito de poder alertar o governo que está acontecendo. E aqui, gente, pelo amor de Deus, aos eventuais detratores do governo Lula, porra, não se trata disso, gente. O governo da vez tem que tratar com os temas da vez. E aí não é... Eu estou aqui elogiando o governo Lula? Naturalmente, claro. Fez a presença dos ministérios para tratar de um tema. Isso é responsabilidade com o país.